E da imagem, ô João, atenção você que está na região norte do estado, se deslocando pela BR-101, agora pouca ocorrência no quilômetro, estou vendo na placa ali, é 55, né? Caminhão pegando fogo. Vamos direto com a informação ao vivo, atualizar a situação deste momento, para saber se esse caminhão já foi retirado, se o trânsito já foi liberado, se tem fila. E a informação da região norte, chega com ele, Juno César. Uma ótima tarde ainda nesta quinta-feira. Há informação ao vivo no Cidade, Juno, é contigo. Uma ótima noite a vocês, Anoto, a todos que acompanham o nosso Cidade Alerta, Santa Catarina. A orientação nesse momento é paciência para quem vai passar pela BR-101, sentido Curitiba. Quem passa exatamente no quilômetro 55, por volta das 5h20, 5h15 da tarde, um caminhão começou a pegar fogo. Foi para o acostamento, o motorista desceu do veículo, é importante a gente passar essa informação, que não tivemos feridos, não tivemos problemas maiores, mas o trânsito ainda é muito intenso. Até a última atualização que a gente teve, esse caminhão ainda não foi retirado do local, muito embora o Corpo de Mombeiro já trabalhou nesse ponto, o caminhão ainda não foi retirado e a pista não está ainda totalmente liberada. Então, exige muita paciência para quem vai passar. Nesse horário, Zanotto, já é um horário difícil, já é um horário complicado no dia a dia. Imagina com um caminhão que pegou fogo. Claro que agora a gente vai ter também toda uma perícia acontecendo para ter uma explicação do porquê que esse caminhão pegou fogo, né? Porque foi do nada, foi no meio da BR-101. Só deu tempo realmente, o motorista, na verdade, percebeu que havia algo errado e colocou o caminhão no acostamento, imaginando não atrapalhar as outras pessoas. Mas não foi bem assim que aconteceu, não teve como controlar o que estava acontecendo, o caminhão pegou fogo, as imagens, inclusive, são impressionantes. Menos mal, sem feridos, mas nesse momento, trânsito muito complicado, sentido Joinvilha-Curitiba, no quilômetro 55. Já estava complicado no outro sentido, sentido sul. Nós tínhamos ali um problema que aconteceu por volta das 5 horas da tarde, um acidente. Um acidente que tivemos alguns danos materiais envolvendo caminhão e caminhão, né? Esse acidente aconteceu no quilômetro 60, mas aí sentido sul. Estava um pouco complicado. Nessa parte está tudo liberado, a pista está limpa, está tudo certo, tudo tranquilo. Agora, realmente, para quem está indo sentido Curitiba, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência na hora de passar ali, especialmente próximo ao quilômetro 55. A dica é tomar um café, parar num posto aí de combustível, dar uma segurada, que daqui a pouco, quem sabe, tudo fica liberado e com tranquilidade para o motorista, anotou?